Inhaí! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Igor e você? Sou Isabel. Ela estuda comigo, ela é da minha faculdade. E nós fazemos aniversário no dia 5 de setembro. A gente nasceu no mesmo dia, no mesmo ano. No mesmo mês. É, no mesmo mês. Eu nasci 1h40 da tarde e ela nasceu 11h. Não, 8h da manhã. Ela é mais velha que eu por algumas horas. E aí eu consegui pra gente vir aqui pra Orlando passar nosso aniversário em Orlando. Ela nunca veio na Disney. Primeira vez. Quer dizer, ela já foi na Disney de Los Angeles comigo. Mas aqui em Orlando é a primeira vez. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Porque eu trabalhei aqui de novembro até janeiro. E agora é a primeira vez que eu tô voltando. Pra rever tudo, todo o pessoal, as lojas. Tô emocionada. Eu não consegui gravar lá em São Paulo a nossa vinda nem nada. Porque nossa, foi uma correria gente. A gente chegou atrasada no aeroporto. É, quase perdemos voo assim. Não, não quase. Tá bom, quase. Vamos voando pra cá. Acho que é importante né meninas a gente voa. Eu quis dizer que a gente correu muito. Tudo bom. E é isso. E aí teve alguns patrocinadores pra gente estar aqui. Eu queria muito agradecer a Orlando Tickets Online. Eles trabalham aqui em Orlando há muito tempo. É uma agência aqui de turismo. Que todos os funcionários falam português. É muito legal. Eles vendem tickets pros parques. Alugam casas, carro. Fazem tudo. O link tá aí na descrição. E teve a Orlando Beach. Que é a revista que eu fiz... Ai meu Deus. Eu me cortei. Que eu fui colunista. Eu escrevi uma matéria sobre como foi meu trabalho na Disney. Ah, e além disso elas deram um hotel pra gente. Sim. Que é o Clarion Lake Buenavista. Então vai ficar eu, ela e a irmã dela que vai chegar daqui a pouco. Então obrigado Orlando Beach. E lá no aeroporto a gente pegou um trenzinho. Agora eu vou mostrar as cenas que a gente gravou lá. Música Já estamos aqui rolando. Estamos aqui no carro com o Ronaldo. Sabadão, sabadão. Eu queria agradecer você Ronaldo. Porque se não fosse você, nem eu, nem a Isa estaríamos aqui. Passando o nosso aniversário. Obrigado. Maravilhoso. Já é antecipado. Happy Birthday. É verdade. Nossa gente. Meu aniversário é daqui... Quatro dias meu e da Isa. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Errei, errei. O Ronaldo, ele tem uma empresa de tickets. Ele vende tickets. Ele também vende... Reserva de hotel, carro. Reserva de hotel, carro, casa. Eu fiz um vídeo com ele quando eu tava trabalhando aqui da última vez. E aí se vocês quiserem conhecer um pouco mais da empresa dele. Os links vão estar na descrição do vídeo da empresa. O Ronaldo mora aqui há 29 anos. E deixa eu te perguntar. Quando você tem férias e tudo mais, não enjoa morar aqui? Tipo, nos 29 anos, as suas férias, você sempre tira aqui ou você vai pra outro lugar? Diferentes lugares. Já fiz Europa. Já fiz muitos lugares nos Estados Unidos. Brasil várias vezes. Gosto muito de viajar dentro dos Estados Unidos. Mais fácil. Mais barato também, né? Porque eu vou com o México. Seria meu sonho? Seria, com certeza. Bom, a gente tá aqui em frente ao nosso quarto, que é o 12 de 19. E esse aqui é o hotel Clarion Lake, Buena Vista. E vamos ver como é que é dentro. Tadam! Tem duas camas de casal, né? Uma pra mim só. Tudo bom, meninas. E a outra é pra Isabelle e pra irmã dela, que é a Michelle, que tá chegando ainda. Imagina dividir uma cama com duas pessoas assim. Tudo bom, consigo. Ah, tem muito espaço. Ah, não. A gente vai dormir e o abraço é meio esmagado. Não tem problema, não. Aqui tem a TV e um óbvio. É Raki que chama ou não? Sei lá, um óbvio pra guardar. Você vai descrever cada coisa? Vou. Então tá. Tudo bom, meninas. Aqui é a madeira, tá vendo? Nós podemos ver aqui. Não, mas é o tour. Me deixa. Aqui é o armário. Aqui, meninas, tem cabide também. Você pode pinturar suas roupas. Tá bom? Tem um papel mais clico pra lá. Eu gostei daqui porque, como fala, a geladarinha e o micro-ondas. Eu gostei que tem micro-ondas. Muitos hotéis não tem micro-ondas. Isso é bom porque às vezes a gente compra mais comida dilatada, né? A pia, né? Podemos ver a pia. Tá bem legal. Temos água. Pra Deus. Temos secador, amém. O banheiro. Eu gostei bastante porque tem uma banheira. E é isso. Esse é o nosso quarto aqui no hotel. Me grava sentado na cama. Tá bonitinha, Madi? O legal desse parque é que ele tem translado pros parques da Disney e da Universal também. E aí eu já peguei os horários. Também já peguei alguns mapas. Completo? Mapas. Também já peguei alguns mapas de alguns parques. Tem outros ali. Eles tem tudo aqui. Eu achei muito legal. E é isso. Agora eu vou dar uma descansada. Arrumar minha mala. Esperar a irmã da Isabela chegar. A gente vai pegar ela no aeroporto. Depois a gente vai almoçar no Figueiras. E depois vamos pro Epcot. É o primeiro parque de hoje que a gente escolheu. A gente não tem muito tempo. Então a gente tem que ir em um parque de cada dia. Eu escolhi o Epcot pra ser o primeiro porque é um parque mais de leve. A gente tá meio cansado. Não tem muito brinquedo. Então é perfeito. Olha a piscina do hotel. Que legal. E agora estamos indo para onde, Isabelle? Outlet. Outlet. O voo da irmã dela deu uma atrasada. Então a gente vai para o Outlet. Pra eu comprar uma mochila daqui. Pra que tá 80 ou 90 dólares. No Brasil tá 650 reais. Que é abismado com o preço. Mal na saudades. Porque eu vivi aqui. Porque meu apartamento, onde eu morava lá na Disney. É aqui atrás. Eu só atravessava a rua e tava aqui. E nossa, muito legal tá aqui de novo. Tá um calor do cacete, gente. Tá muito abafado. Tá muito abafado. Pior que a previsão de tempo é de chuva. Pra todos os dias. Mas tá calor. É, só que tá calor. Tipo 30 graus, 40. Nossa, promoção. Promoção. Nossa, tem outro. Se acostuma. E o Outlet, vocês devem conhecer ou não. É assim. Tem várias lojinhas. E do lado de fora fica uma plaquinha escrito qual o nome da loja. Tipo The Luggage Factory. Zoomias. Converse. Achamos a Kipling. Então eu vou escolher a mochila primeiro. E aí eu mostro pra vocês. Ai meu Deus, que emoção. Vou ter uma mochila da Kipling. Olha só. Tem muitas mochilas legais. A Isa vai querer comprar uma também. Não vai? Claro. Porque olha só. Tipo essas mochilas aqui são lindas né. E tá 60 dólares. Tá com desconto ainda. No site e nas lojas online. Quer dizer, físicas. Olha que linda essa. Então. No Brasil isso aqui é tipo 700 reais. É uma absurda a diferença, sabe. Um estojo lá no Brasil é 150 reais. Aqui tá 24 dólares mano. Ó, é dessas aqui que eu quero. Desse modelo. Tem o bolso na frente. E se não me engano também entra laptop. E eu quero na cor preta. Mas eu não tô vendo a cor preta, meu Deus. Só falta não ter cor preta. Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tudo bom. Escolhemos. Aprei duas. Estamos aqui no aeroporto. Viemos pegar a Michelle. Eu não tô vendo ela. Tá, não tem problema, não tem problema. Calma. Ai meu Deus. Ela vai passar aqui? Ai meu Deus. Umas três e... Tudo bom. Essa é a Michelle, gente. Vocês conhecem ela lá dos vlogs de Los Angeles. E você veio, você pegou o voo de São Paulo pra onde? Pra Miami. Aí fiquei duas horas lá. E aí eu peguei o voo de Miami, que era 9,50 na verdade, né. Só que eu saí de lá 11 horas. É, vamos lá. Uma hora de atraso. Mas tá tranquilo, favorável. Eu tô aqui agora. Chegamos aqui no Figueira Brazilian Grill e Pizza Bar. Mas eles vão mudar de nome mês que vem. Vai ser Millenia 106 alguma coisa. Fica do lado do Shopping Millenia. O Shopping, se não me engano, tá pra cá. Porque eu tô vendo um monte de carro ali estacionado. Gente, esse é o Renato. Ele é o dono aqui do restaurante. Ele não mora aqui, ele mora lá no Brasil, né, por enquanto. E a família dele também mora lá, mas a família dele vai vir pra cá em janeiro. E vai ficar perto da família. E quantos anos tem seus filhos? O bar novo tem 8, a Ana Luiza tem 13. E a mais velha tem 16, que é a Ana Beatriz. E eles não vão estranhar, tipo, sair de lá e vir pra cá? Tem, com certeza. Eles não vão estranhar, ele vai tirar de letra. Olha, se você quiser me adotar como seu filho me trazer pra morar pra cá, eu não vou reclamar. E ali, ó, ali é buffet. O buffet começa às 11h30 e termina às 17h. Aí depois é só pizza? Não, aí depois tem o prato de alacarte. Ah, tá. A pizza também. Aqui tem um pão de queijo que eles produzem aqui mesmo. É caseiro, né? Me disseram que é o melhor que tem. Eu experimentei, eu também adorei. Tem um gostinho a mais depois do queijo, assim, sabe? Será que tem na massa? Mas eu adorei. E chegou linguiça. Vamos ver. Falaram que é muito boa. Gostada. Opa, meninas, caiu. Hoje tem feijoada. Você me aguarda depois no banheiro, cara. O que eu adoro muito é chicken salad, porque tem esse piapo de frango. A gente quer dizer que eu gosto bastante. Arroz normal, arroz integral, gosto de integral. No, 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 no. Mexe, 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 mexe. Você coloca primeiro o feijão, depois o arroz? É, eu sempre prefiro colocar assim. Não! Porque primeiro é arroz e depois o feijão em cima. Não, o jeito certo é feijão. O jeito certo é o arroz embaixo. Em cima. Embaixo, embaixo. E por último tem mais opções de carne. Agora tem sobremesa, a tá carne. Nem deu tempo aqui. Gostoso, tá geladinho. Acabou o almoço, tava muito gostoso. Eu adorei comer carne e picanha, eu gostei mais da fraldinha do que da picanha. E agora a gente tá indo pra IES Brasil pra pegar um chip de celular pra gente se manter conectado aqui com internet, ilimitada, ótima. E eu vou mostrar a loja pra vocês, é bem grandona, vende perfumes, eletrônicos, várias coisas legais. E eu vou mostrar as coisas que eu acho mais legal, inclusive a gente vai experimentar uns óculos e ver como é que fica, vamos ver. Aqui na primeira etapa tem coisas de produtos de beleza e eu precisava muito de um creme, que eu vou ver se tem aqui pra ir e eu já compro. Tem muitas malas legais aqui, eu gostei bastante do quê? Eu gostei bastante dessa que tem Nova York na frente e essas de super-heróis. Gosto bastante, são essas caixinhas de som, eu comprei uma da JBL, que é uma JBL Go, que é pequenininha, aquela ali ó, pequenininha. Eu tenho uma dessa e ela é muito boa, o som é muito bom. Quanto é que sai aqui? 50. 50? Mentira, nossa. Que raiva. Eu paguei 80 dólares. Ai que droga. Olha o tamanho dessa caixa de som, dá mais do que a minha mão, vamos ver se o som é bem alto também. Pode ficar no máximo? Não vai fazer muito barulho não? Não tá. Mano, é muito alto, e olha o que tem aqui em Instagram, custa 80 dólares e já vem com 10 fotos, quer dizer, eles já dão 10 filmes juntos pra você poder sair tirando fotos. Eu sou a Michele, sou amiga do Igor, oi tudo bem, oi tudo bem, tudo bem. E aqui é o novo parque da Universal que eles estão construindo, como é que chama? Vulcano. E tá vendo? Vai ser um vulcão mesmo, eles estão construindo, já tem uns toboágua aqui. Fica pronto no ano que vem, nossa. Olá meus queridos amigos, agora já estamos no cons quarto, viemos nos arrumar, eu já tô pronto e vamos pro Epcot. Porém, isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá cheio de coisa, se eu botar coisa do Epcot vai ficar com tipo 50 minutos. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo, se inscreve, dá um joinha, comenta o que você achou. Eu adorei ter comprado minhas mochilas da Kipling, como eu disse. Ah, a gente não mostrou! Pera, essa aqui ó, é a mochila. Eu queria ela há muito tempo, vem um macaquinho da Kipling preto, a da Isabelle, ela escolheu essa daqui ó. Ela é azul, com vários macaquinhos da Kipling pela mochila inteira, vem um macaquinho azul. E eu comprei mais uma, por quê? Porque saiu 54 dólares com desconto. Tava com desconto de 40%, mais o adicional de 20, e sem desconto era 114, então comprei duas, porque eu já estava esperando gastar 100 dólares em uma, então eu gastei 100 dólares em duas, ué. Aqui tá ó, a azul, vem com o macaquinho azul. Tem muitos busts, eu realmente gostei bastante, Kipling me patrocina, então aí você faz isso mesmo, porque a Kipling me patrocina, então tudo bem. Então é isso mesmo, de mim me patrocina, eu gostei muito desse canal Kipling. Bom, então esse é o vídeo, agora sim eu posso dizer tchau, Kipling me patrocina, e é isso mesmo, o dia de hoje foi muito legal. O dia de hoje não é que acabou, a gente vai no Epcotina, que vocês vão poder acompanhar no próximo vídeo, Kipling me patrocina, então tudo bem. Um beijo, tchau.